Uma estrela guia que brilha no céu Inspiração perfeita em uma folha de papel Escreva o seu destino e venha nos mostrar E juntos nessa estrada vamos caminhar Vibe, Vibe, Vibe Mundial Desejando a todos um feliz Natal Vibe, Vibe é sensacional E as realizações de um ano sem igual Durante um ano inteiro cheio de amor Tocando a sua vida seja como for Levando uma mensagem cheia de alto astral Receba essa energia pois já é Natal Vibe, Vibe, Vibe Mundial Desejando a todos um feliz Natal Vibe, Vibe é sensacional E as realizações de um ano sem igual Vibe, Vibe é sensacional Desejando a todos um feliz Natal Vibe, Vibe Mundial Noventa e cinco vírgula sete Está no ar Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades Os ensinamentos e as orientações Reflexões de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo Muito obrigado por você ter escolhido Este programa Reflexões sobre Jesus Para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até ao final Porque o alimento que tu comes Sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus Pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Algumas dicas para chegares à perfeição Referências bibliográficas Os trechos da Bíblia Sagrada Que estudaremos hoje São da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil Do site Biblias.com.br Barra ACF Online Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje Estiver em contrário Que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado Esse algo que eu te disser E também Tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar Que é para outras pessoas Tipo Fulano é que deveria agir assim Ah, fulano teria que agir assim Não Esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui É para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui É para você fazer Uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Veja o ensinamento que encontramos Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de Tiago 1 No versículo 21 Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada A qual pode salvar as vossas almas Ter malícia é ter propensão para o mal Ter malícia é agir com astúcia em seu mau sentido Ou seja, ter habilidade para enganar outra pessoa Sem que a pessoa enganada o perceba Assim agindo com a finalidade de obter algum tipo de ganho O malicioso usa de esperteza, de artimanhas Tem lábia para enganar E a maldade é o elemento central do malicioso Que visa o ganho egoísta E que não se importa com o prejuízo causado ao seu semelhante A malícia usa como principal ferramenta a mentira Para ganhos egoístas O que torna a malícia imunda A malícia é imunda porque ela desrespeita a decência Isto é, a malícia desrespeita o comportamento moral justo A malícia é imunda porque ela é desonesta A malícia é imunda porque ela é desonrosa A malícia é imunda porque ela fere o mandamento de Jesus De amarmos o nosso próximo como amamos a nós mesmos Agir com malícia é se contrapor ao agir justo, correto e honesto Que o Senhor Deus espera do ser humano A malícia é ignóbil Ou seja, desrespeita as normas sociais A decência e os bons costumes A malícia é abjeta Isto é, a malícia não tem dignidade A malícia é desprezível A malícia é vil Isto é, a malícia nada vale A malícia é indigna A malícia é infame A malícia é torpe A malícia é repugnante E, usando-se a inteligência Verifica-se que a malícia é também supérflua Isto é, a malícia é mais do que aquilo que é suficiente A malícia é mais do que aquilo que se precisa A malícia é desnecessária E, como muitas coisas fúteis A malícia tem também um alto custo Pois, sendo a malícia um pecado O seu alto custo é o fogo do inferno Como Jesus ensinou inúmeras vezes nos Evangelhos Quem não se arrepender e não parar de pecar No momento em que Jesus voltar Para fazer juízo e justiça Os injustos serão destinados ao tormento eterno E, por isto, é imprescindível que tu te arrependas Peças perdão a Deus Abandones em definitivo a malícia E não voltes mais a pecar Veja novamente as palavras do evangelizador Tiago Conforme consta Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento No Evangelho de Tiago 1, no versículo 21 Por isso, rejeitando toda a imundícia E superfluidade de malícia Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada A qual pode salvar as vossas almas O versículo nos orienta que recebamos com mansidão A palavra que Jesus nos trouxe de Deus Para que possamos salvar as nossas almas Ter mansidão é abrandar toda a ira Ter mansidão é abrandar toda a raiva Ter mansidão é sossegar e dar paz à tua alma Ter mansidão é cessar todos os maus pensamentos Silenciar os maus pensamentos em tua mente E acalmar-te para poder receber os bons pensamentos Ter mansidão é abandonar a guerra E optar pela paz Por decisão de teu próprio espírito Decisão esta pela paz Que não pode ser alterada por ninguém Porque ninguém comanda E não tem como comandar o teu próprio espírito De modo que a mansidão é obtida Quando se decide por livre arbítrio Em adotar a paz como regra de conduta Como é gostoso ter doçura de gênio Isto é, ter doçura de espírito Como é gostoso ter doçura de espírito Como é gostoso ser doce Para poder receber mensagens que do alto vêm Como é gostoso, é lindo, ter meiguice Como é gostoso ser meigo Como é gostoso ser suave Como é gostoso ser ameno Como é gostoso ser brando Como é gostoso ter bondade Como é gostoso ser bondoso Como é gostoso ter ternura Como é gostoso ser carinhoso Como é gostoso ter amor Como é gostoso ser manso Como é gostoso ser manso Como é gostoso ser manso Porque somente quem é manso pode receber de Deus A palavra que Jesus veio nos enxertar A palavra de Deus que deseja que passemos a amar E amando não tenhamos mais coragem de fazer o mal Obedecendo ao mandamento de Jesus Que manda amarmos o nosso próximo como amamos a nós mesmos Recebendo com espírito de mansidão esta palavra da verdade Aceitemos amar e assim rejeita-se espontaneamente A imunda e supérflua malícia Tenhas mansidão e agora aceites com doçura e espírito de bondade A palavra que do alto vem e que tu sabes que é verdadeira Porque o bem é preferível ao mal A tua alma está cansada de tanto praticar o mal A tua alma não pode mais praticar o mal E chegou a hora de tu amoleceres o teu coração Chegou a hora de tu te tornares manso E assim poderes receber em teu coração a palavra que do alto vem Chegou a hora de tu aceitares receber o bem que é ensinado pela palavra de Deus Chegou a hora de tu aceitares receber o bem que é ensinado pela palavra de Jesus Para que tu possas então te tornares aquilo para o qual tu fostes criado Que é te tornares bom, puro e santo Agora aquietes os teus pensamentos Acalmes o teu coração e te coloques no seio do teu Pai Celestial que te ama Abandones o mal e passes a ser bom como Deus te criou no início Não poderás gozar de maior felicidade na terra do que seres bom como teu Pai Celestial te criou Sejas perfeito como é perfeito o teu Pai Celestial que te criou Conforme nos ensina Jesus Cristo No Evangelho de Mateus 5, no versículo 48 Antes de continuar com o tema de hoje deixa eu dar um recadinho Na internet eu tenho um canal de vídeos no Youtube chamado Nilson Brenna Onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio Falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Assista todos os meus programas aqui da rádio Em meu canal do Youtube chamado Nilson Brenna Muito obrigado Retornando ao tema de hoje Veja os ensinamentos que encontramos Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 1 Nos versículos 21 a 25 Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada A qual pode salvar as vossas almas E sede cumpridores da palavra E não somente ouvintes Enganando-vos a vós mesmos Porque se alguém é ouvinte da palavra E não cumpridor É semelhante ao homem Que contempla ao espelho O seu rosto natural Porque se contempla a si mesmo E vai-se E logo se esquece de como era Aquele, porém Aquele, porém Que atenta bem para a lei perfeita da liberdade E nisso persevera Não sendo ouvinte Esquece disso Mas, fazedor da obra Esse tal será bem-aventurado no seu feito O evangelizador Tiago Nos alerta com muita prudência e sabedoria Que não devemos ser apenas ouvintes Dos ensinamentos de Deus e de Jesus Não devemos ser apenas ouvintes Dos mandamentos de Deus e de Jesus Mas, devemos sim Colocar em prática Os ensinamentos de Deus e de Jesus Devemos sim Colocar em prática Nossa obediência Aos mandamentos de Deus e de Jesus Tiago Compara aquele que apenas ouve A palavra de Deus e de Jesus Com alguém que se olha no espelho E, dele afastando-se Logo se esquece do que viu Nossas atividades cotidianas Nos fazem ir esquecendo Aquilo que apenas vimos E ouvimos E nada de especial fizemos Para gravá-lo na memória Quem apenas ouve A palavra de Deus e de Jesus E não age praticando Aquilo que ouviu Provavelmente se esquecerá Da lição E do mandamento aprendido E, mais grave ainda Mesmo que se memorizasse Um determinado ensinamento Ou mandamento Caso não se tivesse a boa vontade De colocar em prática O ensinamento Ou o mandamento De nada serviria Ter ouvido A palavra de salvação Porque o indivíduo Não permitiu Que a palavra salvadora Gerasse frutos A partir dele Ou seja O indivíduo Não colocou em prática A palavra de salvação E ela lhe foi Apenas Como um livro Abandonado Na estante Deixa novamente O ensinamento Que encontramos Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de Tiago 1 No versículo 25 Aquele Porém Que atenta bem Para a lei perfeita Da liberdade E nisso Persevera Não sendo Ouvinte Esquece disso Mas Fazedor Da obra Esse tal Será bem Aventurado No seu Feito Tiago Alerta Com muita Prudência E sabedoria Que aquele Que praticar A palavra De Deus E de Jesus Não será Alguém Que se esquecerá Dos ensinamentos E mandamentos Que recebeu De Deus E de Jesus Mas sim Será Bem sucedido Em produzir E colher os frutos Oriundos Da palavra Que ouviu De modo Que conquistará Assim A vida eterna Benéfica No reino dos céus Porque Se tornará Perfeito Tiago Afirma Com uma visão Muito aguda Que a palavra De Deus E a palavra De Jesus É uma lei Perfeita Da liberdade Ou seja A palavra De Deus E a palavra De Jesus Possibilita Ao homem A libertação De sua escravidão Ao pecado De forma Que aquele Que der ouvidos A palavra De Deus E a palavra De Jesus E colocá-las Em prática Liberta-se Dos grilhões Que o prendem Aos pecados Terrenos E assim Conquista O direito De entrar No reino Dos céus Veja O ensinamento Que encontramos Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Tiago 1 No versículo 26 Se alguém Entre vós Cuida ser Religioso E não Refreia A sua Língua Antes Engana O seu coração A religião Desse É vã Ser religioso É ter a convicção De que Deus existe Ter a convicção De que Deus A tudo criou E que Deus Tem poder absoluto Sobretudo De modo Que tudo o que acontece Ou deixa de acontecer Somente se dá Por ordem De Deus Ou com a sua permissão Ser religioso É ter referência Por Deus Ter um profundo Respeito Por Deus Ter humildade Em relação a Deus Ter agradecimento A Deus Ter amor Por Deus O que pode ser manifestado Por palavras E atos Como Determinadas Como determinadas Cerimônias E rituais Em que se pratica Culto A Deus E a verdadeira prova De amor A Deus Consiste Em estudar E obedecer As suas leis Justas E bondosas Pois De nada adianta Adorar a Deus Apenas de lábios Onde Rituais de adoração Se tornam vazios De motivação Interior Do indivíduo Mas é preciso Amar a Deus De coração E a prova Deste amor Verdadeiro Por Deus Consiste Na livre disposição De estudar E obedecer Os mandamentos De Deus A prova A prova Do amor Verdadeiro A Deus Consiste Em amar O nosso próximo Como amamos A nós mesmos Ter religião É ter dentro De si A convicção De que se tem Obrigação Moral De adotar O comportamento Moral Justo Ter religião É ter a convicção Dentro de si De que se tem O dever sagrado De respeitar E amar O seu semelhante Ocorre que Através da língua Instrumento Que nos permite Pronunciar as palavras O ser humano Pode causar Bem ou mal A seu próximo De modo Que se Alguém acredita Ser religioso Mas não se esforça Em controlar As palavras Que profere Esse alguém Ainda não sabe O que é ser religioso Pois o indivíduo Deve aguçar A sua visão E tomar consciência Do poder Das palavras O indivíduo Deve usar A sua inteligência E tomar consciência Do poder Das palavras E o indivíduo Que então compreende O poder Das palavras Passa A se esforçar Em controlar As palavras Que profere Passa A muito pensar Antes de falar Passa A muito meditar Antes de falar Passa A muito Calcular Antes de falar Para que suas palavras Não produzam Maus frutos E não prejudiquem O seu próximo E nem a ele mesmo Mas antes Busca proferir Palavras Que produzem Bãos frutos Afim De beneficiar O seu próximo E também A ele mesmo Veja o ensinamento Que encontramos Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Tiago 1 No versículo 27 A religião pura e imaculada Para com Deus e Pai É esta Visitar os órfãos E as viúvas Nas suas tribulações E guardar-se Prática da caridade De nada adianta dizer Que se ama A Deus Apenas com os lábios Se não se amar O seu próximo Com atitudes Concretas Como a prática Da caridade Tiago cita no versículo A prática De visitar E ajudar Os órfãos E viúvas Nos problemas Que estes Enfrentam Naturalmente Tiago cita A ajuda Aos órfãos E viúvas Como exemplos Genéricos A representar Todos os pobres E necessitados Que precisam De nossa ajuda Assim A verdadeira religião Consiste Em amar O nosso próximo Não apenas De lábios Mas sim Com ajuda Concreta Como com a caridade Que se faz A todos os pobres E necessitados Assim Tu deves Praticares A caridade Também Tu verás Que ajudar O teu próximo Não é fácil Sendo preciso Usar A inteligência Para prestar Auxílio E socorro Eficientes E Ao mesmo tempo Como diz O antigo ditado Não ser apenas Um fornecedor Do peixe Mas antes Buscar ações Que visem Que aquele Que é ajudado Aprenda A pescar E Mais ainda Que ele seja Capaz De tomar Consciência De que Deus existe E que também Ele deve Passar A estudar E a obedecer As leis justas E bondosas De Deus Infelizmente Muitas vezes Há perigos Há perigos Em ajudar A determinados Indivíduos Que muito Estão Desligados De Deus Há perigos Em ajudar Determinados Indivíduos Que Embora Não aparentem Na verdade Não gozam De um juízo Perfeito De modo Que podem Até mesmo Inesperadamente Agir contra A tua própria Vida Sem nenhum Motivo Pois Infelizmente Não são Raros Os casos De morte De voluntários Praticantes Da caridade De modo Que Para prestares Uma ajuda Efetiva E onde Tu mesmo Não corras Risco De vida É recomendável Que tu Te juntes A grupos De ajuda E socorro Aos pobres E necessitados Que Agindo Coletivamente E em grupo E com técnicas E métodos De trabalho E ação Consolidados E com razoável Segurança A todos Que trabalham No grupo De ajuda Conseguem Prestar Efetivo Auxílio Aos pobres E necessitados Que precisam E dependem De sua ação De caridade Fora da caridade Não há religiosidade Fora da caridade Não há salvação E Tiago Também afirma Que a verdadeira religião É não cometer pecados Manter-se imaculado E para não pecar É preciso Que estudamos É preciso E para não pecar É preciso Que estudemos E obedeçamos As leis justas E bondosas De Deus Que estão Na Bíblia Sagrada Para que não cometamos Pecados É preciso Que estudemos E obedeçamos Os ensinamentos De Jesus Cristo Para não pecarmos É preciso Que sejamos Copiadores E imitadores De Jesus Cristo Para não pecarmos É preciso Que sigamos As pisadas De Jesus Cristo E os ensinamentos E os exemplos De vida De Jesus Cristo Que devemos estudar Estão no Novo Testamento Da Bíblia Sagrada Vou encerrar o programa Te deixando Três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acabou de ouvir O programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer As verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Sintonize 95,7 FM 660 AM Vibe Mundial A rádio Que toca a sua vida ändMr Que discrete A colours A Dos A B A A A Amém. 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 Amém.